E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de sua vez aqui trazendo aí a análise do novo personagem que chegou no jogo. Mas agora eu vou deixar um aviso aqui pra vocês, pessoal, eu fiz uma análise aí com o top 5 melhores personagens backs do jogo, ou seja, os melhores personagens ali da linha de trás. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, quadradinho, é só vocês clicarem lá, vai estar mostrando tudo certinho aí. Também depois eu vou fazer aqui dos mids e dos fronts, mas pra começar tá a análise completinha lá dos melhores backs do jogo. Então eu peço lá que vocês deem uma olhada, né, pra saber quais são os melhores personagens. E sem mais enrolações aqui, vamos pra análise aí desse personagem novo que chegou. Então eu peço a ajuda de vocês aí deixando aquele like pra ajudar aqui na divulgação no canal da Kala Moral. Você que não escuta aí, se inscreva no canal. O conteúdo aqui de Cosmo Fantasy é muito grande, tem vários vídeos no canal. E também agora eu tô começando a fazer aqui de Pokémon Go, que eu tô curtindo muito. Então sem mais enrolações aí, bora pra análise. Esse personagem pode ser adquirido até o momento nesse Gash aqui, ó, esse Gash Step. Você pode conseguir ele de 3 a 5 estrelas, dependendo da sua sorte. A primeira skill e também especial dele, libera um Cosmo Maligno em direção a todos os inimigos. Onde ele pode empurrar os inimigos, causa dano fúria em todos os inimigos atingidos e causa dano contínuo ao Cosmo Gaud. Ou seja, os inimigos ficam perdendo. A barrinha de especial fica diminuindo nesses inimigos que estiverem infectados. Essa habilidade perfura a barreira dos oponentes. As doenças com status com mais de efeito não podem ser anuladas, por efeitos que anulam ou removam doenças de status, tornando-se invencível enquanto esta habilidade está ativa. A segunda skill dele, libera um Punho Escuro em direção aos inimigos mais distante, infligindo dano fúria, que não pode ser evitado nos inimigos ao redor, infligindo confusão nos inimigos atingidos, além disso restaura seu próprio HP toda vez que o golpe acertar. Ele só erra essa skill se ele estiver afetado por Void e as doenças com um efeito mais não podem ser anuladas, por efeitos que anulam ou removam doenças de status. A terceira skill dele aumenta o HP máximo de todos os aliados, além disso dobra o efeito para aliados guerreiros deuses, incluindo ele mesmo. Essa skill anula alguns efeitos, está aí tudo marcadinho para vocês. A quarta skill, também passiva dele, é ativada no início da batalha ou quando o dano recebido atinge 50% do HP máximo, cria uma área que oferece a todos os aliados uma barreira aprimorada em determinados intervalos. Esta barreira bloqueará temporariamente os danos e doenças de status de todos os aliados, infligindo silence nos inimigos atacantes. Além disso, restaura seu próprio Cosmogald. Ou seja, além dele fazer a proteção ali com a barreirinha, ele também já vai carregando o seu especial, então é muito bom isso. O que eu achei desse personagem, para mim ele é um bom personagem, tem várias coisas boas ali nele, como a proteção para a equipe, ele tira a Cosmogald contínua dos oponentes, ele também tem a chance ali de anular efeitos de congelamento, o Siren sem empurrar dos seus aliados, ou seja, ele faz uma boa proteção para a sua equipe. E se você conseguiu ele aí, com certeza conseguiu um bom personagem. Só lembrando, pessoal, eu vou deixar aqui no finalzinho a análise dos top 5 backs do jogo, dos melhores personagens do jogo, back, que eu fiz. Então, agora no finalzinho do vídeo é só vocês clicarem lá, dar aquela olhadinha. E eu também vou deixar aqui agora no finalzinho uma lutinha aí desse personagem novo, para vocês verem todas as skills dele em prática. Então, basicamente é isso daí, pessoal, deixa aquele like aqui para ajudar na divulgação do vídeo, dar aquela moral, você que não é inscrito aí se inscreva no canal. Brigadão, valeu e falows! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL